canal meu primeiro centavo aqui com mais um vídeo pra vocês e o vídeo hoje vamos falar da páscoa uma páscoa diferente mas enquanto nós estamos contido pelo pânico pela indiferença pelo medo em geral pela desconfiança e pela incerteza de um futuro vamos ver a ótica do ovo que é o símbolo o coelho o símbolo da fertilidade e o ovo que é o símbolo da vida o símbolo que nasce uma nova vida a célula essa é a páscoa e Jesus Cristo falava assim eu sou a vida eu sou a verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu sou o pão ele dizia que era a salvação que era o pão da vida a verdade hoje em dia que você vê está totalmente distorcida por muitos canais de comunicação se contam a verdade a verdade a verdade ela não é a verdade absoluta eu sempre falo desde que eu no final do ano passado eu comecei a fazer esse canal eu me comprometi a dizer a verdade e quando se fala no Cristo e se diz na Bíblia que ele ressuscitou é a chance de nós ressuscitamos é a chance de nós renascemos é estilo o mito da Fênix também a Fênix ela ressurgiu então é a chance de nós termos a chance de ressurgir de ressuscitar ressuscitar para uma nova vida que ainda dá tempo tem gente que não está agreditando acha que não vai ter mais jeito vai ter um apocalipse e tudo vai ter gente o mundo já escapou de coisas piores nós acabamos de pandemias que morreram milhões de pessoas que morreram quase a metade da população do mundo está aí peste negra febre amarela do início do século XX então e essa vai nos dar a oportunidade de despertarmos para o mundo melhor só agora muitos estão entendendo sim a verdadeiro significado o que o Cristo queria dizer Cristo jamais queria começar um movimento político nunca quis começar isso ele falava dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus meu reino não é nesse mundo é isso que ele queria pregar ele queria pregar o amor entre as pessoas a solidariedade entre as pessoas é isso que nós temos que fazer além de nós começarmos algumas coisas nós temos que ter esse pensamento é procurar a forma de ajudar as pessoas ajudar também as pessoas a saírem dessa desesperança desse medo total é isso que eu estou propondo meu canal não pode não ter acesso nenhum nem sem pessoas ver isso mas eu acredito que um dia vai uma feliz páscoa e um bom domingo para vocês vençam o medo então eu acredito